Mas, palhaçadas à parte, o que nós temos é isso. E aí eu vou trazer informação para vocês. Eu fui atrás do capitão Alberto Neto, sei que ele está em férias, como todos os monarcas estão em férias, nós falamos aqui dos monarcas. Quem são os monarcas? Os nossos queridos políticos do nosso Brasil, baronil, que estão degustando as suas férias, sabe-se lá onde, sem preocupação alguma com o empréstimo consignado. Será que algum deles já pegou um empréstimo consignado? Será que eles precisam pegar consignado para sobreviver? Muitos deles não sabem nem como funciona o empréstimo consignado. Essa é a verdade. E é por isso que a gente precisava de um representante do mercado dentro da Câmara para poder dar uns tapas na cara de vez em quando e fazer eles entenderem a função do crédito consignado no Brasil. E fazer eles entenderem que praticamente um terço dos aposentados dependem do consignado para poder colocar suas contas em ordem, principalmente do começo de ano. Como é que vai ficar a IPTU e IPVA dessa turma? Não vai ficar. Então, sinceramente, sinceramente, porque a gente atua com otimismo sempre. Nós levantamos da cama, vivos, felizes, agradecemos a Deus por estar aqui. E a gente vai para cima do mercado, dos problemas, a gente peita tudo com o maior otimismo possível. Só que eu não posso trazer uma informação falsa, e muito menos uma informação ilusória para vocês aqui. Não há certeza alguma da aprovação da margem de 5. Canal que vir aqui e falar isso é questão de tempo, vai voltar, é mentira. Não é questão de tempo. É questão de um bom relator para o projeto, é questão de colocar emenda lá nas leis de garantias fiscais, e ir para cima com vontade, como o capitão Alberto Neto se comprometeu a fazer. Porém, ele mesmo me diz, não há certeza alguma. E aí, quando o cara que está lá em Brasília, e vai ser, tem tudo para ser o relator desse projeto das garantias fiscais aí do Bolsonaro, da emenda que está ali, ele colocou a emenda para deixar esse 5% que está lixo, mas quando ele me traz essa informação em off, inclusive, que eu estou aqui revelando, eu fico com medo. Eu fico com medo, porque eu sei o que vai acontecer sem o 5%. É um ano trágico, e depois mais alguns anos bem difíceis. E nós não queremos isso. Então, por que eu faço essa live? Para deixar todo mundo louco, para deixar todo mundo desesperado, para deixar todo mundo triste, para deixar todo mundo deprimido. Não. Muito pelo contrário. O que eu vou ganhar fazendo isso? Nada. Nada. E aí vem a Roseli falar, vocês são tudo mentirosos. É isso que eu falo. Tem gente que não tem moral nenhuma, gente. Chega na live falando um monte de asneira, vocês são tudo mentirosos. Vai, Roseli. Você é a estrela. Eu queria poder ter um link para colocar você aqui, para você falar qual foi a mentira que eu contei aqui. Vai. Mas os outros não merecem essa DR idiota aqui com você. Peço desculpa a todos que estão presentes, prestando atenção e levando a sério a live. Roseli, vou fazer um favor para você. Vou te deixar aqui 300 segundos de suspensa, tá bom? Pensa direitinho antes de você falar, porque você está sendo vista aqui e assistida. Temos um moderador, sim. E não é porque falou porcaria, falou coisa sem sentido, porque eu não falei mentira alguma aqui até agora. Se eu for para vir contar mentira aqui, eu nem venho. Mas pelo amor de Deus, tem gente que não merece nem estar aqui. E aí eu falo para vocês como está na luta. Eu estou acostumado, gente, a fazer live. Lá do comecinho, tinha 10 pessoas, tinha 15. Hoje a gente está aqui com 300, 400, 500. Quando eu termino o vídeo, tem lá 5 mil views. Eu fico muito feliz e agradecido pela confiança que vocês têm em mim. E aí o que eu falo? Eu sei que tem muita gente assistindo aí que nem inscrito no canal, tá? É assim que você entra na luta, tá? Não é só assistindo, tacando pedra, xingando, que nem a Roseli talvez seja até minha inscrita. Mas, pô, se for para vir aqui participar com um desserviço desse, é melhor nem entrar. Bom, aqui não tem nenhum palhaço querendo ouvir piada nesse momento sério que a gente está vivendo. Eu saio do meu escritório com a cabeça desse tamanho, ouvindo um monte de gente chorando, chorando de verdade, né? E aí vem aqui prestar o serviço e explicar para vocês sem ganhar nada. Quem aí está me pagando alguma coisa para ouvir o que eu estou falando? E aí faz um negócio desse. É ridículo. Enfim, quem está afim de participar da luta? Se inscreva sim, que nem o Milton falou, nos canais, tá? Qual canal? Milton, Dantunes, Felipe Brito, Beruza, Figueiredo, o João, João Financeira. Está aqui o Ivaninho falando, o João é mentiroso. O João, ele conta algumas mentiras nas miniaturas deles ali e eu já expliquei o porquê ele faz isso e o porquê ele pode fazer isso. Ele não é nem jornalista, tá bom? Então, ele é um empreendedor. Ele está ali no YouTube, ele não tem comprometimento jornalístico algum. Ele não precisa ter. Ele não estudou para isso. Ele estudou o YouTube. Ele domina o YouTube. É um cara que merece todo o meu respeito porque entendeu o funcionamento do YouTube. Então, se deu certo, você vê, ele é o maior canal dos nossos aqui. E aí você fala, ele é mentiroso. Pode ter uma thumb ou outra ali que está exagerada. Mas o YouTube faz você fazer isso. Eu já falei isso aqui. Para quem me assiste direto, não vou ficar repetindo. O YouTube é um mecanismo de engajamento. Ele quer engajar. Não importa de que jeito. Que nem a menina que falou que eu sou mentiroso, ela me ajudou falando que eu sou mentiroso. Só que eu não vou admitir esse tipo de desrespeito porque eu não venho aqui para desrespeitar ninguém. Então, até o comentário idiota ajuda. Mas nós podemos fazer comentários benéficos. Comentários que vão acrescentar e que vão fazer essas coisas acontecerem melhor. Por exemplo, na minha opinião, o 14º salário no fim do ano tinha que ser fomentado, porém, nós esquecemos a margem de 5. Então, fomentamos demais o 14º e esquecemos a margem de 5. Demos como isso vai ser resolvido, isso vai dar tudo certo. E você, Maria Duca, está tão ao vivo que eu vou te pôr a tua pergunta. Então, a gente esqueceu a bendita margem de 5. Eu vim alertando no canal desde novembro que ia dar problema a isso. Eu procurei o Filipe, falei com o João. O João foi para Brasília. A gente procurou a Lime Gurgel. Ninguém acha a Lime Gurgel. A Lime Gurgel, comecei a brincar que ela é a deputada ninja. Ela tacou uma bomba de fumaça e evaporou de Brasília. A Lime Gurgel, novamente, você pode salvar a pele dos aposentados e entrar para a história como uma deputada que fez algo sensacional, maior do que o capitão Alberto Neto fez, se você efetivar a margem de 5, que é um PL que está na sua mão, PL 13,70, pensado ao PL 20,17, o qual você é a relatora. Então, assim que voltar o recesso, dia 2 de fevereiro, até 2 de fevereiro não tem nenhuma possibilidade da margem de 5 ser regularizada. Até o dia 2 de fevereiro. Depois do dia 2 de fevereiro, eles vão chegar votando o projeto do aposentado. Gente, vocês acham que eles vão fazer isso? Você acha que é só a nossa causa que tem ali? Não vamos ser... Não vamos viver no mundo de Bob. Vamos ser coerentes. Tem uma série de projetos, tem umas PECs lá que eles estão votando, fica a lote do governo, é um monte de coisa, e aí tem as nossas causas. Quais são? O 14º, que a gente tem que acreditar até março, a margem social, que a gente precisa para esse ano, ainda é um ano pandêmico, e a margem de 5º é o primeiro que tem que entrar nessa fila. O 14º não é vamos passar na frente do 14º, não vai passar nada, porque o 14º está na cabeça já. Isso aí, a margem de 5º não depende de projeto para entrar em votação nas comissões e nada disso. Claro, está no PL 1370, aí precisa de comissão, mas dá para entrar pela emenda do capitão Alberto Neto nas garantias fiscais, e aí não passa por comissão alguma, e o problema é resolvido, e joga o dinheiro na mão dos aposentados, e encharca a economia, e gira o dinheiro para eles pagarem as contas, e alimenta o mercado também, não vamos se aleviando aqui, mercado dos consignados, as lojas, os lojistas, tem empregos, tem uma cadeia de empregos envolvendo isso. Então, a margem de 5º não custa nada para o governo, tem que ser liberado para estabilizar os benefícios de todos os aposentados, e assim resolver o problema de vez. Parabéns por ver esse vídeo até o final, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo, 991688536, fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred, e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho